Alô pessoal, bom dia! Vou apresentar aqui uma prática bem importante também, que são os doubles em 5, 7 e 9 subdivisões por tempo. Então é muito importante a gente não ficar acostumado simplesmente em tocar 4, 8, 2, entendeu? Então fazer também a prática dessas figuras ímpares, é muito importante, certo? Então aqui vai, vamos lá, vamos em frente. Música 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 Música